Sim, eu parei, tava parando pra pensar bem E eu acho que o Shou aqui vai se dar melhor do que a Juno Porque ele recupera mais HP do que a Juno E ele tem mais dano do que a Juno, né? E se os dois morrerem, ele consegue finalizar A Juno se é melhor, contém muito mais debuff O único debuff que vai ter aqui vai ser, sei lá, o Defense Break ou uns Stans Eu acho que o Shou consegue Eu não sei se ele tá com um HP bom o suficiente, eu espero que esteja Tá usando anti-luz aqui E o último time, basicamente, é um time de... O Tractor vai lá, fica matando o Carcano, destrói Pensei em usar o Bulwark, mas eu não gosto muito de Bulwark Contra o Susten, assim, ao longo do turno, tipo um buff de regen Porque o Bulwark nunca consegue matar Vamos lá, então Primeira luta, a gente tá usando aqui o... Por que a gente tá usando o Salah, que é o Dark Bayek? Porque eu canso de falar que o Dark Bayek é Caltera Comp de Joudinir, né? Disturb Hill Bom, não tem ninguém que dá pra bater aqui, eu só quero bater nele mesmo O Theo parece estar bem nerfado com esse dano, né? O que é uma coisa boa Disturb Hill Ótimo Aplicou o Disturb Hill que a gente queria aqui E a gente já pode começar... Fazer o que aqui? Não tem muito o que fazer, né? Não tem pra que usar o S2 de ninguém também Então vamos continuar batendo aqui Bom, não preciso gastar DOT ainda Deixa eu ver se ela usar essa skill Ok, agora não está mais tão legal assim Silence pra... Ele não dá defense break Ou resistência também, né? Olha que a gente já mata, né? Não precisa dar mole Olha o dano do Salah Olha o HP do Salah, velho Olha o HP dele Ah, mano, aí é foda, cara Aí é foda, velho O tanto de HP... Se eu procurar, eu estou morto Aqui, no caso, o Salah, né? A Nora basicamente deu 100 e 0 no meu Salah, velho A Nora A Nora sozinha 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 Mano, esse boneco é muito retardado Você não pode subestimar o dano Por isso que realmente eu devia ter usado anticoiso nela Antifogo Porque o antifogo diminui não o dano do DOT Mas o dano da terceira skill dela Que é doentio Entendeu essa porcaria? Ela sozinha Ia dar 100 e 0 no meu Salah, velho Dano isso que tinha 40k de HP, né? Porque o DOT não... Não influencia quando você tem de HP e tal Só tem que tomar cuidado aqui, né? Pra não acumular muito DOT Ah, ainda bem que o... Ainda bem que o meu boneco fica aplicando muito CC, velho Aqui Bate nela, por quê? Vai tá com 3 destaques, né? Mas eu não sei se tá lá Ah... Ah, tudo bem Eu vou até encaminhado agora É muito retardado esse boneco, velho Nossa senhora É muito doente Tipo, ela joga, sei lá 4 vezes Qualquer boneco seu O tanque vai morrer Porque... Ah... Né? DOT Não é influenciado por HP e tal O problema não foi meu boneco O problema não foi... Eu devia... Sei lá, velho Realmente Da próxima vez eu devia usar antifogo contra a Nora, velho Porque a Nora dá mais dano do que o teu Mars, cara A Nora dá muito mais dano do que o teu Mars Ok, vai Nossa, compra inteira de Will do cara É difícil você ver uma compra com 3 Will Normalmente sempre vai ter um Destroy ali no meio Ah, pega a bufa aqui Tá Provavelmente a família vai morrer Mas, qualquer jeito aqui O Covenant consegue Acabar o serviço sozinho Ok Agora a luta do Zerato Hum... Quem que eu tento matar? Ah, quer saber? Eu vou dele mesmo, velho Ou não, né? Nossa Senhora Ai, meu Deus Deu muito mais dano do que eu esperava isso aqui Meu Wind Ai, velho Será que eu tô usando o Wind certo, mano? Mano, eu não sei se eu tô usando o Wind certo Pronto Eu não sei se eu tô usando o Wind certo Eu não sei se eu tô usando o Wind certo Não, esse aqui é o Wind de Revenge, né? Então é o Wind certo, sim Não dá É que o cara tava muito tanque mesmo Quer dizer, muito dano Ah, não Para de trocar, demônio Eu tô me ferrando aqui Pelo menos ele morreu Cara, deu muito dano isso aqui Muito mais dano do que eu esperava Praticamente matou o Wind sozinho ali E o Wind nem toma defense break, né? Imagina se tomasse Camila tá ali, ó Vivaço Ah, o HP da Camila é muito engraçado O time todo se ferrando aqui A Camila Olá, tudo bem com você? Como vocês estão aí, meus companheiros? Camila e o HP O time dela todo Vindo de valo aqui Vamos lá, compro suicida, né? O que que eu faço agora, hein? Termino de matar ela Eu vou terminar de matar ela Dane-se Eu não quero lidar com ela Um boneca a menos Já é muita coisa Ah, muito fácil aqui Nossa, o show nem Precisou fazer nada O show nem precisou fazer nada Tava de figurante ali Tem pressão que essa Manon tá sem runa? Ela tá muito lenta E eu acho que a Manon tá sem runa Ok, foi a decisão certa ter levado o Tractor em vez do Bulwark mesmo Porque embora esses atentadores a Bulwark, cara Contra time de muito buff O problema do Bulwark é que ele nunca vai tá dando pra matar o cara É sempre fixo 50% Aí se o cara tiver um riozinho Tipo uma mole ou uma lama que dá buff de regen Fica muito inútil Coitada da Ima Nem chegou aos ESC-3 Quase acabando aqui Só enrolando aqui Nossa, velho Toda vez que eu uso Tractor eu fico pensando E o segundo Awaken dele, hein? Hum, que delícia Vou botar 4 Tractor de segundo Awaken Depois quando eu venho esse update Segundo round, vamos lá Vamos testar os limites do Baiacão, né? Olha a build dele, tá bem tanque, hein? Em teoria ele é pra ser Tá usando lead de precisão Então não é pra ficar errando o Dott Segundo time é um time meio suicida de Dott Porque é uma comp sem sustento Com o Dott contra a Kink, né? Espero que dá tudo certo Terceira comp Eu vou riscar só o Iuno Pra matar só alguém aqui muito rápido Porque eu acho que a Camila e o Tractor sozinhos Dão conta depois De limpar o resto Eu acho Vamos ver se eu tô Tendo a sensação certa ou não Colocando esse Iuno aqui, ó De Fuda Nacional Quarto time não tem segredo É time que vai matar o Rakan logo Primeiro vai matar a Praha Depois mata o Rakan Isso aí não tem muito segredo, não E o último time aqui Basicamente a gente vai sobreviver Tem uns artefatos parrudos Ante-vento ali E vamos lá Embora, porém Todavia, entretanto Eu tenho a impressão De que Eu deva começar A matar na Craca Aqui, né? É, o dano do Theo Tá batendo de Coisinha Ah, eu não Acho que não tô com o Destroy Velho Tem isso também Não tô com o Destroy Vou depender Acho que É de meio O Leo tem o Destroy, né? Claramente E o Bayek tem o Disturb Heal Que vem muito a calhar Esse Disturb Heal Cara Ai Doeu Ficar salvando A terceira esquina do Lulu Ai Como é bom esse pombo, velho Adoro o pombo do Bayekão Muito bom esse pombo, velho O bom é que Pode não parecer Mas eu vou ciclando, né? Porque o Bayek Ele ganha barra Quando ele Coisa aqui Vamos dar silence nela, então Ou não, né? Ou vamos matar Porque o pombo O pombo tá afim de violência, né? O pombo acordou pra violência Não vai dar silence, não Vai bicar o cara Peque, peque, peque Até matar o cara Tá bom Vamos lá, então Se a violência não resolve É porque você está tendo pouca violência Então A solução é usar mais violência Ai, Bayek Adoro usar ele Ele é um lixo Mas ele é meu lixo Eu gosto dele Eu me divirto muito com esse boneco Apesar dele ser É uma relação de amor e ódio Ai, ai Eu gostaria de usar o Dot Eu vou usar sim Porque eu tô com o Will No primeiro turn Só vai sobrar a Nora Depois a Danis também Eu vou tentar estomar ela Ah, eu tentei O que vale a intenção O chato é só tomar o Coisa aqui, né? Ah, mas tudo bem Eu vou tentar pegar o Defense Break dele Isso Porque aí O King Ah, ganhamos Não tem mais Comentário É isso Vamos, Dot Vamos lá Bora lá, Yuno Eu tô confiando em você Nossa, ele vai destruir esse boneco Ai, ai, Yuno Ai, Yuno Ai, meu Deus A Yuno é muito idiota Eu gosto dele também Só que ele precisa de Vampire, viu? Pra atacar sim Porque ele precisa ficar do HP Quando ele volta E também precisa ser meio tanque, viu? Ele não é buildar de qualquer jeito Esse Yuno também Pra funcionar Ok Eu tô com um pouco de medo Mano, eu tô com muito medo Eu não vou matar essa prara, velho O cara fez trap de alguma coisa Eu tô com medo Por favor, tem antivento? Não tem antiágua Ela tinha antiágua Demônio, velho Ah, ela tinha antiágua, mano Ela não tinha antivento Ela tinha antiágua, cara Para de acertar colapso Demônio Vou tentar fazer isso aqui logo Ele vai estar no sal Ele vai estar morto Ah, mano Por que eu encontro esses caras, velho? Que faz essas porcaria de trap, velho Contra sei lá o que Minha vida seria tão mais fácil Se eu... Calma Ainda Talvez dê pra ganhar isso aqui Mano, ainda vou acabar ganhando essa porcaria Cara, a trap foi tão ruim que... Ah, agora você vai entender por causa aqui Por que que você runa de dano adicional A homunculus? Por que que você runa de dano adicional? Simples, meu amigo Porque ela sola todo mundo Se... Se chegar nessa situação Olha o danda Olha o dandamunculus É ridículo 1800, 1800, 1800 Isso que tava sem buff Com buff ela bate coisa de 3k de dano adicional por hit Então mesmo caindo numa trap A gente não... Ah, esse cara tá sem... Ai, como é... Vamos lá, dane-se Eu já tô... Estola com aquela luta passada Por causa que... Eu pensei... Ah, não vou... Sabe o que que eu pensei? Sinceramente Eu pensei que era uma trap de Hakan de Swift Era uma trap de Hakan de Swift Eu pensei Mas não Era uma trap de HP Só que a prara tinha era trap Tinha resistência contra a água Não sei porquê Se era contra o Molong, talvez Em dedo do cara Porque se eu soubesse Eu teria ido de Bastet O maluco não ia trancar a minha Um ataque de Claire e Odin, não Ah, não ia, não Mas eu pensei É mais óbvio que isso aqui Se fosse uma trap de Swift Do que eu tava enganado, né? O maluco me leu ali Como um livro Só que Sei lá O cara tava tão lento Mas tão lento Que a minha Homúnculo Se clava o maluco Três vezes por turno E... E deu tudo certo Não teve como Por isso que você runa Os seus bonequinhos Direito Entendeu? Vamos ficando por aqui Então Obrigado por assistir Galera Espero que você esteja divertido Com as lutas Hoje disse que aqui o Dior Eu acho que o Dior é muito divertido De gravar Porque muitas emoções É sempre É sempre um monte de situação Um atefoque Entendeu? Então Vamos ficando por aqui Espero que você tenha gostado Galera E até mais Tchau